Fala galera, bem-vindos ao nosso canal aqui, Giovanni Medi, em primeiro lugar te escreve, ativa o sininho, curte, nossas redes sociais aqui embaixo, site, todos os detalhes. Nosso grande fornecedor de insumos House Tech. E a gente vem hoje justamente falar de um dos produtos que eu comprava deles. Vamos pensar assim, galera, tu tá montando um escapamento de alta performance, escapamento padrão, tá? Tu tem que dividir ele em partes, tá? Tu não vai montar todo o escapamento sem que tu divida ele em partes. Como eu vou emendar essas partes de forma que fique fiel, que não vaze, que não trabalhe, que não tenha problema de deslocamento no carro? Uma coisa muito importante. Antigamente, como se fazia? Dois canos, vou dar exemplo aqui dos canos 2 polegadas e meia, tá? Era mandado expandir um dos canos, tá? Pra entrar um dentro do outro e encaixava uma braçadeira de forma U pra prensar um cano no outro. Isso já é muito ultrapassado, tá galera? Outra forma que até eu usava inicialmente, tá? Flanges. Geralmente um flange universal era soldado um em cada peça, tá? Conectava um no outro e se parafusava, tá? Não é errado, mas a gente tem que tá sempre atualizado. Hoje, se tu vai olhar os carros que vêm de montadora, vou te dar um exemplo, Jetta, vou te dar um exemplo, Porsche, todos vêm com a braçadeira de cinta, galera. Só que a grande diferença é na qualidade da braçadeira. Se vocês notarem, essa braçadeira, ela tem uma resistência demais, ela é muito resistente. Então, de um tempo pra cá, aonde chegou essa braçadeira pra mim no mercado, minhas emendas eram feitas somente com essa braçadeira. Por quê? Agilidade, facilidade. Se tu pensar aqui, ó, o cano toma conta da metade da braçadeira, tá? Então, tu consegue unir as duas partes do escapamento, ou três partes, seja lá o que for, tu consegue torcer e após tu apertar ela, o escapamento não se mexe. Isso eu comprovo pra vocês. Se vocês olharem os vídeos anteriores ali, os vídeos mais atuais, vocês vão ver, tá? O uso dessa braçadeira aí direto. Se vocês quiserem adquirir ela, entrem no site da Halstack, eles têm ela pronta entrega, mas eu digo do que eu uso, indiferente da nossa parceria aqui com a Halstack. Muito fiel, podendo ser usada em vários projetos, né? Então, é o que eu indico aqui, galera. Dica de hoje, rápida, fácil e eficiente. Então, não esquece, curte, compartilha, ativa o sininho, nos segue nas redes sociais e tamo junto! Tô!